Oi gente, eu já fiz um vídeo desse há um tempinho atrás, eu vou deixar o link aqui embaixo Se vocês gostaram muito, eu amo moda, eu sou viciada, adoro looks E lá no Instagram eu falo muito sobre isso, então me segue lá no Instagram também Por favor, porque eu preciso de vocês por lá E aí essa semana eu também resolvi gravar os meus looks da semana Tudo que eu usei, looks da vida real, porque muitas vezes a gente monta o look pra foto Que não é o look que você usa lá na rua, né? Pra ir trabalhar, pegar metrô, fazer os corredos do dia a dia Mas aqui no canal eu vou mostrar a realidade de uma semana com meus lookinhos Links e descontos eu vou deixar aqui embaixo também, se tiver E eu espero muito que vocês gostem, porque eu adoro compartilhar com vocês esses momentos da vida real E principalmente quando a gente fala de moda Então clica no gostei pra mim, manda o link pra uma amiga Se inscreve no canal se não for inscrito e me segue no Instagram Porque eu preciso demais de vocês por lá Bora! Bom, o look de segunda é basiquinho, tá muito quente Eu coloquei aqui esse cropped Que tem os lavadinhos É de um conjunto da Zafu, deve ter vídeo aqui no canal falando sobre ele Embaixo eu coloquei um short saia Que é da Yukon Ele é transpassado assim, bem fofo Eu gosto dele que ele não fica tão curto Então eu gosto de usar ele com cropped Eu vou arrumar esse laço aqui Com cropped, com t-shirt Com vários estilos de blusinha E no pé, meu alfistar amarelo Que não é o tom exato da saia Mas tudo bem Um look bem fresquinho Pra eu passar bastante calor hoje aqui em São Paulo Como arrumado não Porque eu soube que eu ia fazer perfilinho no cabelo Aí não deu tempo de arrumar a camada Mas o look de hoje é esse blusão mexidinho da Forever Ele é muito antigo Porque ele tem esse detalhe da manguinha E o ombro a ombro Eu tô aqui com o sutiã da cor da pele Que depois eu baixo a alça E ainda dá pra ver Ele é bem curtinho Então eu tô com o short por baixo Tênizinho branco Sofrendo com esse calor de São Paulo Ah, eu usei também umas scrunchie branquinhas Tô me sentindo bem Líder de torcida Bom, nas quartas usamos rosa Então meu look hoje é todinho rosa E todinho da Yukon É uma t-shirt que tem aqui Respeite você mesmo, né? E aí ela é gostosinha de passar a mão E essa calça também é da Yukon Que eu achei babado Não achei se ia dar Não achei se ia gostar Ela tem um tecido também diferente Bom de tocar E no pé A outra da rosa Então hoje eu tô toda de rosa Só não coloquei a scrunchie rosa Porque eu não achei Mas é isso Quinto Ontem eu tava toda de rosa E hoje eu tô toda de preto Eu tô com um vestidinho Na laguna Ai Vamos tirar, né? Pra poder mostrar direito Ele é bem soltinho Tem um lacinho aqui Golinha As costas dele é aberta Vou mostrar depois Aí tô de coturninho E tô com um timono Bem largão Com essas mangas maravilhosas Que também é da laguna Por isso que eu falo pra vocês Se eu tivesse só com o vestido Talvez não ia estar tão legal E aí a gente acrescenta uma outra peça Um kimono Um cardigan Um colete E o look já transforma Super confortável Fresquinho Apesar de preto é bem levinho Rasei na escolha de hoje Bom, né, gente O look de hoje É todo preto Mas é um preto fresquinho, ó Tô com uma t-shirtinha Da Yukon Que tem folhas E essa calça Que não dá pra ver Mas é uma calça alta Super linda De um conjunto lá da laguna No pé rasteirinha Então, tipo Tá arrumadinho Mas ao mesmo tempo Tá fresquinho Soltinho E informal, sabe Tipo A rasteirinha ajuda A tirar essa cara De arrumado demais Então é isso Mais um lookinho Dessa semana Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do meu lookinhos Me conta aqui nos comentários Qual foi o lookinho Que você mais gostou E que você queria pra você Conta aqui O que eu quero saber Não fecha o vídeo Sem o gostei Sem se inscrever E sem me seguir no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau